Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo Hoje tivemos, desculpa que me traga Hoje vou apresentar para vocês a corrida da Nations de sábado, Super Fórmula Eu estava competindo Super Fórmula Toyota, Super Fórmula Honda e o Toyota No caso estava competindo Toyota Bom, pelo menos fiquei entre os dez primeiros e conseguimos ter uma corrida de recuperação brilhante Apesar da lambança na qualificação, larguei lá atrás e consegui me recuperar na corrida E recuperei bem Bom, vamos seguindo a corrida aqui que vocês vão ver Então Bom galera, vamos começar mais uma etapa Fianations Grand Tourism Sport Autônomo Nacional de Monza, Itália O Super Fórmula Toyota Honda em ação Eu competi com Super Fórmula Toyota Os roncão que eles fazem Olha Olha ali Eu larguei lá atrás porque eu rodei Eu acabei rodando na qualificação e não consegui Mas o pneu já estava bem gasto e não consegui Mas enfim Cada largada da Super Fórmula via Grand Tourism Sport E eu vou para a lanterna Sou ultrapassado por todo mundo e opa Acidente de engaventamento geral Acidente de engaventamento geral Não consegui Eu vou Consigo o décimo sexto Décimo quinto Décimo quarto Décimo primeiro Opa Décimo terceiro Correto Tomo quatro segundos de penalização E eu já estou em décimo primeiro Já estou na cola O argentino estou em penalização Vai criar RGT E essa aí é difícil Olha TGT que roubou E eu consigo no lugar Eu disputo com essa menina em posição Disposição Mas eu deixo passar para não ter problema E aí eu estou em penalização Opa Valor de top penalização O Fulcantrone ele me passa O mexicano Uma top penalização Ele vai apagar aí Ele vai apagar aí 11 segundos E aí eu ultrapassou E assuma a quinta colocação Estava ótimo E esses carros são rápidos Aliás Vamos ter que deixar A gente sempre se esquece Mas vamos lá Qual a parte de mim Esse cara ultrapassando E aí eu já estava em quinto Lógico, não dá para se ver A expulsão Mas tudo bem A onça do velho PANGARÁGIO Mas se vocês querem Que esse nick né PANGARÁGIO Tá bom PANGARÁGIO Mas depois eu vou ver Se o YouTube gostava Chamar ele de pangaré Se o YouTube embassar né Mas enfim A onça da perna Na ponta Olha A onça não foi penalizada Correção Aqui Eu ouço não foi penalizada Pega desculpa E eu ultrapassou Sou ultrapassado Pelo mexicano Abate MSK E tem um colombiano Na minha cola E ultrapassou Briga entre eu e mexicano Aí não dá E nessa briga Eu perco E o colombiano E aí eu ligo O motor elétrico Para me ajudar né Para não perder ninguém De vista Abrimos Já abrimos A segunda volta Da FIA Nation Do Grand Rap Sport Super Fórmula São caros rápidos Sétima colocação E aí Eu sigo uma sétima Tranquilamente Tranquilamente E aí o expansivo Vai tomar penalização É uma cura dessa Não é fácil né Aí a gente vai seguindo aqui Olha aí A parte O colombiano Estão não disputando O mexicano O colombiano Não disputa O balonço Da terra é líder É líder Aqui Vamos seguir aqui Vamos seguir aqui Chegamos A sexta colocação E vamos atravessar O colombiano Quinta colocação FIA Nation Do Grand Rap Sport Só que não consigo Mantê-la Mas tudo bem Lembrando que alguém Desse no sexto Ainda era Vai que essa menina Já se parou né Evidentemente aproveitando Ó Melhor o tempo Abrindo A terceira volta Da FIA Nation Do Grand Rap Sport Olha aqui Olha aqui Quinta volta Quinta volta não Quinta posição Terceira volta Desculpa aqui É tô voltando com o fundo de volta com posição né É o consumo deles Dá a volta sozinha E etc Aí enfim Consigo a quinta colocação Inclusive vou até Pronto Seu vara aqui Não vai falar mais nada E vamos seguir aqui Nessa hora foi Dica Foi no momento alto Ó Não consigo baixar o tempo Valendo aqui Tá Foi um ponto alto da coisa Só que não consigo manter Talvez porque eu tava Porque é a seguinte Aquela estrada de metade da prova Não só foi a prova curta Uma prova boa Essa deveria ter feito Desparado Aliás Vale fazer justiça aqui O desgato ideal de pneu É muito bom Cara Ele não tem aquele Eu até tenho minha Porque tava desgato Em 15 vezes Eu achei que ia ter Uma prova no R01 Com o gasto de pneu Já começa a ficar ruim Não Superforma É excelente Tem que reconhecer 1.35 315 Já começa a baixar uma recorde Tava na quinta colocação Aliás No final da corrida Exigia corrida média Vale lembrar E abrimos A quarta volta Da FIA Nation Grand Prix Sport Opa caralho Com o Superforma Toyota Lidera Segue do ex-menino Com o Honda E vim pincha Com o Superforma Toyota Mas depois Dá uma olhada Vamos ver Se esse aí ficar E a gente vai Seguindo aqui Nessa hora Eu tava até Pensando Alonso da Pére Capa 4 Oh galera Vocês viram Eu não cortei carro não A propósito O carro não freou Não quis cortar Não quis cortar Eu vou deixar pra vocês Não tive intenção Como vocês vão ver Do cor da prova Eu tento evitar O que acontece O carro não teve freio E aí já viu E aí já Começa Aí Olha o pipoco E eu consegui bem Com essa Superforma E até Olha o quarto lugar Na verdade Houve um bug aqui Vou esperar isso pra vocês Houve um bug Porque A internet A minha internet Não se compreendeu Com outro cara Mas aí depois Outro cara Acabou montando Um bug tá Quarto temporariamente Pra um bug Depois vocês vão ver Expansível E 86 Então vocês vão ver Com o bug Quinta volta A venzo A quinta volta Da FIA Nations Gratulis do Esporte Olha aí Olha aí Segue Quarto posição Na verdade é quinta Porque depois vocês vão ver Com o bug O expansível É 86 Vai atrás de mim É só que estamos Disputar Aí é uma pista grande Com o Monza E carros rápidos Com o Superforma Aldara Honda Ou Toyota No caso Meu equipado Com o motor Toyota E aí Essa curva aí Olha Quase Se voou longe E aí lógico Aí o expansível Isso aproveita Meio segundo Pela analisação Aí caiu para quinto É o troposagem Que ele fez Ali eu estou Meio segundo Pela analisação Vou pagar a penitência Depois vocês vão ver Olha aí O bug Está aí Eu era quinto Na verdade Na verdade Não Olha o bug O único bicho Foi aqui Só Aí vocês vão ver Se abrindo A sexta volta Da Via Gratulio do Sport E eu não arrisco Trapassar o único bicho Porque essa chiquinha ali É complicadíssima Nico bicha E Ali estava A briga boa Só que eu vou pagar A minha penitência Aliás Um abraço Pô De psiqueira Showwork E Sander Showwork E Sander Que são Fã dessas coisas Tá E ó O Expansive Opa Olha a batida O Expansive parece que não foi De propósito ali não Esperamos que não foi Porque não dá pra dizer ali Tem batida que você vê Claro Tem batida que não Essa aí é uma coisa Que você não consegue ver Claro Tá E aí eu vou pagar Minha penitência Eu pago Minha penitência Até aí tudo bem Até aí tudo certo Vocês vão ver que é um bug Que mentira Na verdade Não estava nas posições Não estava em outra posição Mas tudo bem Vamos seguir Agora vamos lá Abrindo Depois vamos abrir Abrindo Não abri Agora sim Passou essa Parabola aqui Limonza Abrindo A Sétima volta FIA Nations Grand Tourism Sport Tivemos tomar muita água aqui Porque A gente vai gastando A garganta Vai na água Vai gastando Abrindo A sétima volta Falta 10 voltas Para o fim Ó O PIPOC O bug O bug Apareceu um bug Ali Que tirou Mas depois voltou Expansível A 8.6 Vai ver Que foi um bug Ali da minha internet Tá Eu estou em quinto Não fiquei para a quarta Porque não caiu Não caiu Não caiu Arrabiada Com o BRP Ah esse é o Alonso É o Alonso peruano Ah tá Bangaralho com o motor Toyota na liderança Aliás Se o YouTube Eu sabe Ter que chamar O Pangaré Para não dar problema Com o YouTube Mas tudo bem Bangaralho na liderança Querido Alonso Dá para o BR E Nico Pinchado O Alonso da PES Se não me engano É o motor Honda E Nico Pinchado Com o motor Toyota Mas vamos lá Pra caralho Você encontra o Toyota Tá Porque a gente diz que é de olho Quem liderou Quem venceu Né Abrindo Depois dessa parabólica A 8ª volta Da FIA Nations Grand Tourism Sport Vamos seguindo aqui E a gente vai seguindo No retão de mãos Aqui ó Vamos bater uma chiqueira Ali que olha Você tem que ter todo cuidado Se não tchau Na verdade Foi um bug no jogo Né Vamos falar a verdade Talvez até esse aí Depois o bug é corrigido Pro próprio jogo Coisa acontece Tá Coisa acontece Ó o pipoco 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 Ó esse outro parabólico aqui Realmente Manda um circuito lendário Bom galera Eu vou dar uma pausa Por aqui E depois a gente segue A nossa corrida Bom galera Agora seguindo Com a nossa corrida FIA Nations Grand Tourism Sport Olha o barulho Olha o barulho Vamos seguir o barulho Aqui O pangaralho Vai pitstop Vai pitstop Quarto bogado Quarto na verdade Quinto na verdade Porque foi um bug Foi um bug Foi um bug Terceiro lugar Ó o bug O fogo tava todo bugado Galera Tava tudo bugado Foi pitstop E eu vou pitstop Provavelmente Voltar a corrida média A gente vai seguir até o fim E nem pisou o rabato C galera Porque a minha Tota volta E aí é só Motor do Exito Toyota De competição Econômica Até Até motor De competição Da Toyota Econômica Quinto lugar Mas na verdade Era sexta Pra você não ver Ó o pipoco Ó o pipoco Não dá o pipoco São os gols Porque só tem dois pacientes Mas no caso Pro Honda Toyota Aí sim Com o pipoco Abrimos a nona volta Da FIA Nations Gran Turismo Sport Ó o pipoco Ó o pipoco Ó o pipoco Parece que agora Era a posição minha real Parece que agora Tá organizado Em quinto Colocado Só que é o pipoco Porque o ritmo Eu já não consigo manter Certo É por isso que eu digo Dá um pouco longa Pra meter Duas paradas Então não dá Um pouco mais curta Aí sim A mais longa não Se bem que a mano fala Ah mas a mano fala Também aquela Dos negando em troca ali É uma pista bem curta Então não dá Para fazer isso Mas essa aqui não dá Ó a pista longa Com o Monza Não dá Mas enfim galera Não tem aquela mental Afinal Eu consegui recuperar Poções Ó Mandeira Ó Aí eu falei O bug Na verdade o pipoco O alunço O VRP Alonço X-Oi-Pitsop E eu vou seguindo aqui Abrindo A décima volta Da Via Nations Grand Prix Sport Nesse aí Com superforma Os monopostos Pipoco Olha o pipoco É difícil Eu acho que o trato Mais metodológico Não botei Para dar padrão Nela Eu fui cru Mas galera Eu vou fazer o seguinte Para não ficar muito assim Eu vou botar padrão Toyota nela Tipo Gazoo Racing Tipo alguma coisa Tá Então se agora tiver Uma superforma desse tipo Eu coloco padrão nela Mas enfim Eu não coloquei padrão Fui Fui sem padrão Fui Sem pintura Mas sim Agora vamos seguir aqui Já que abrimos Tem hora que você escuta Aquele É barulho do motor É acionado Você tem que escolher um botão Agora não precisa acionar Evidentemente Ó Não tava em meio Porque tá acionado Agora não precisa acionar Porque tinha coisa Porque eu já tava meio que Economizando Porque eu já tava com pouco O bug né Quinto na verdade era sexto né Um bug né Falei pra vocês que era um bug Olha Porque eles já começaram a trazer Porque eles guardaram pra trás Pra Eles guardaram muito Pra final da corrida Eu Usei um pouquinho mais Mas lógico Não precisa usar Então fui seguindo aqui Abrindo A décima primeira volta Da FIA Nations Grand Tourism Sport Ó Um pouco Um pouco Um pouco pra todos gostos Tem que tomar água aqui Porque senão não vai dar Vamos seguir aqui Nossa corrida E olha No aspecto geral É uma fama Boa corrida Eu tenho que admitir Porque Lógico Os dois acidentes Na primeira chicanha Que ali Mas Mesmo assim Eles tão aproveitando Pra vir atrás Né Então apertando No máximo Na chiques Uruguai E o Mexicano A parte MSK Ó Bugou Como tava bugado Viu aquele dia Naquele dia tava bugado Olha Parece até a Fórmula 1 Eu já perdi mão Lógico Eu não usei Porque obviamente Não tinha ninguém Na minha frente Eu não preciso usar Porque eu já tava bem Bem Ali bem gasto Né Só nesse que eu usei Ó Bem Uruguai Na chiques Vem atrás Mesmo Abrindo Depois De pouco Parabólica Abrindo A Décima Segunda Volta Da FIA Nations Grand Prix Esporte Vamos seguir aqui Tomar uma saca E aí Assim Põe No motor Toyota Eu acho O rompo Do motor Toyota Da próxima Formada Ó Uruguai Já tava Atrás E Mexicano Também Aí Já tava Né Deixar O final Bom Se for a medida Correta Não sei Mas aí Decisão Deixas Aí é outra História Mas eu já tinha usado Bastante No início Da corrida Ali você Falta Acho Que Vai Ultrapassar Segurar O sexto Lato Seu Lato Já Minha Lé Lé Mas Até A hora Que Não Olha Vocês Viram Eu liguei Pra fugir Do uruguai Uruguai E liguei Já Tava Gasto Eu liguei Pra fugir Do uruguai E mesmo Assim Ó É Disputo Com Uruguai Ó Disputo Com Uruguai Olha Como Liguei Pra não Pra não Perder Mas não Já tô Uruguai Conseguiu Melhor Tem que Dar os Méritos Aí Eu vou Lá Mexicano Me Aí ó Eu aperto Pra Tentar recuperar A posição Que eu tinha perdido Tentar recuperar Aí ó A parabólica Abrindo A décima terceira Volta Da Via Nations Grand Tourism Esporte E eu tô Atrás De uma parte MSK Mexicano Eu tento Trapassar Malumbar Um pouco O abate Vai para Da pista Aliás O abate Tá com Bel errado Então vocês Vão ver Mais uma vez O regulamento Dentro do braço Se mostra presente Debaixo do braço Se mostra presente Vai ó Eu Boto Pra tentar Ir atrás Do mexicano Mexicano Pelo visto Já tinha gasto Tudo Vamos ver Esse padrão Mas ó Eu vou atrás Mexicano Ali ó Ó Um pouco Olha aí Olha aí Oitava colocação Já até achei que ia perder Para não Na verdade Eu perdi Para não Maricu Pereu Oitavo lugar O Bruno Cruz Tinha sido Pôs de minha Trabalhada Com Cruz Que Tava Da Ferraria Mas no Fato Ele Logo Que a Fizermada Está tudo bem Por ele Estou assim Não há problema Nenhum Olha aí Eu aperto aqui Eu aperto aqui Olha aqui Eu aperto Eu aperto aqui O botão ali Para ver se consigo Me recuperar E fugir Do Bruno Cruz Abrindo A décima Quarta Volta Depois do Parabólico Abrindo A décima Quarta Volta Da Via DragNation Grand Tourism Sport E aqui Bandeira amarela Alguém O Expansive Robô 1 a 7 Ó E eu vou Na hora da corrida Eu nem vi Eu só vi agora Eu fico ali Expansive Eu cai para a 7 Na verdade Eu fico para a 7 Dando O erro do Expansive A 8 6 Ó Que pouco E eu vou tentar fugir Do Bruno Cruz Olha aí Eu tento fugir Eu aperto O máximo Para fugir Do Bruno Cruz E do Expansive A 8 6 Mas Fica difícil Você sabe Ficou difícil Expansive Paga a penitencia E o Bruno Cruz Na minha traseira E lógico O Superfábio Aproveitar o vácuo Então Obviamente ele aproveitou o vácuo Mérito dele né E eu caio para a 8 E daí não sai mais E daí não sai mais Expansive 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 Topo Penalização De novo E eu caio E o tal Começou Ó Após o Pocco Abrindo A Antepenúltima volta Da FIA Nations Grã-feira do Esporte A todos os ímãos a itália o expansivo vai passar porque eu não vou me arriscar com essa chiquinha aí ó diz que ele não vai para você arriscar porque senão tchau então eu fico em nono né quer saber que não vai passa tem hora que ele não dá e eu tento dar o troco nele e eu aperto pra tentar dar o troco nele e ultrapassou ele tenta passar mas não conseguiu mas eu entro da zebra e eu perco tempo aí foi uma perda de tempo que ele ia pagar a penitência pra eu ultrapassá-lo mas vamos ver aqui quando vai sair e aí entra na penitência lá dele olha aí ó e ultrapassou ele consigo sim ultrapassar até ele achei que não tinha ultrapassar mas não consigo ultrapassar e olha só que ele vem atrás de mim vem no vacuo o meu pneu também já tava gasto que era o coelho da merda então já tava gasto que não tinha muito o que fazer então ele ficou ali então pode desculpar aqui um d'água obviamente ó pneu tá gasto e eu vou pra fora abrindo a penúltima volta da FIA Nation Gantry Sport Superforma Autódromo de Monza Itália e eu fico em novo se você me ultrapassar é pra ele ó e essa hora começa a ficar difícil porque o pneu já começa a gastar etc e tal lógico que a corrida você tem que montar uma estratégia eu costumo montar a metade da prova mas o que acontece corrida aqui com pista longa e com grandes votos então eu tenho que montar uma estratégia diferente então eu tenho que montar uma estratégia diferente lógico, salvo que elas que exigem trechos parados então ai não precisa montar muita estratégia tem que montar mas não precisa ser uma estratégia coisa né ó a rabiada a terra rabiada a gente aproveita e agora vamo lá no lugar no lugar o décimo vai pagar penitência ai ai vai pagar penitência o regi opsa Já ajeitei aqui A pouco Abrindo A última volta Da Via Nations Gran Turismo Esporte Opa Olha ali ó Disputo na frente Expansível E o Abarth MSK mexicano Brasil mexicano Eu vou seguindo Agora nessa hora era só chegar Porque a gente largou o 16º Era só chegar a corrida né Lógico Poderia ser melhor Poderia Mas Consegui melhor Cooperar Muito bem Mas Opa um pouco Esses caras O décimo já tava indo atrás de mim Só que aí foi uma disputa Aí foi uma disputa Ele me ultrapassa ali Até porque Foi melhor pra ele Só que o que acontece Na próxima ali A curva melhor pra mim Aí acontece Opa Disputa ali Não tive intenção Tá Foi uma disputa Eu tava indo mal atrasado Tá Não tive intenção Pangaralho Vence O GP Super Formula de Monza Eu vou chamar de pangaralho Se o YouTube me passar Tá Verpeloso Xperono Fica em 2º lugar Opa um pouco Continuando aqui Eu esqueci de dar De dar a parada Nico Pincha Chega em 3º lugar Agora vamos ver os outros Que são os motores Super Formula Honda Ou Toyota O pangaralho Eu sei que é motor Toyota Ou pangaré Se preferir Se o YouTube me passar Mas Pangaralho é o nick dele Então Esse nick quebra o jeito Bom Vamos seguindo aqui Pro final da corrida Nico Pincha em 3º E lógico A gente vai completar pra lá E a gente consegue Uma recuperação brilhante Até a estrutura Tava brilhante Poderia ser melhor Sim Em 8º O abate MSK Chega em 8º Mas eis que eu Com o regulamento Debaixo do braço Chego E assumo A 8ª colocação Cheguei em 8º Não tomei volta Bom Entre os 10 primeiros Depois A gente vai seguir Pra despedida Acabou a corrida A gente vai seguir Pra despedida Galera O WRP Alonso Competiu com o Super Fórmula Toyota E o Nico Pincha Competiu com o Super Fórmula Honda O Nico Pincha Como a 8ª Vinha Bom galera A próxima etapa É N Donations É N200 Desculpa Bom N300 já vi que não dá pra disputar Com a tração dianteira Agora vou dar chance Pro N200 Se não der certo A gente vai apostar Com a tração traseira De novo Se der certo Com a tração dianteira A gente vai seguir Com a tração dianteira Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau Próximo